Fala meus nobres, tudo bem? Aqui quem fala é o Augusto, seja bem-vindo ao canal K13 Games E estamos aqui hoje pra apresentar a Plegtei Recon, um jogo muito aguardado por mim porque eu amei o primeiro game, tá? Estou jogando no Xbox Series X, tá? Com acesso antecipado, né? De dois dias mais ou menos, com bugzinho da Nova Zelândia que tem como colocar Sem muita enrolação, bora pro game que eu tô muito ansioso, galera Vamos aqui mexer nas configuraçãozinhas, vamos ver o que dá pra tá mexendo aqui Cara, que ansiosidade que eu tava pra esse game, sério Esse é um jogo só pra nova geração, tá, galera? Playstation 5, PC, Xbox, então ele é next-gen mesmo Eu iria comprar no Playstation 5, mas como tá aqui Day One Game Pass, né? Eu ia comprar por causa do DualSense, né? Vamos ver os áudios, idiomas de fala, inglês, francês, alemão, espanhol e chinês simplificado Não tem em português, então vamos colocar em inglês e manter as legendas em português, tá? Pois é, eu iria comprar no Playstation 5 por causa do DualSense Mas pagar 300 reais só pra sentir umas vibrações diferentes, pra mim não faz tanto sentido Então eu vou jogar no Xbox Series X mesmo, já que tá gratuito aqui, né? Dentro da assinatura Aqui os modos de áudio Gráfico a gente não tem como mexer, tá? Eles já colocam padronizados mesmo e é isso, você não mexe Vamos ver um pouquinho dos controles Mira Seleções de ordens Correr Movimento personagem Só pra gente já aprender o básico, né? O primeiro faz um tempinho que eu não jogo, galera Beleza Não sei muita enrolação Lembrando que eu não vou falar muito Nas partes de cat scene Nas partes das falas entre a Miss e o Hugo Pra vocês terem a experiência mais imersiva possível Bora nessa Nas partes das falas entre as 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 falas Ele está atrás de mim! Ele está chegando para nos capturar! Vámonos! Ele está tão rápido! Nós vamos conseguir! Oh, não! A torre! Ele está chegando! Ele brambles! You're going too fast for me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on. We had a long journey today. Please, mother said to try to exhaust him. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Your mother is going to wonder where we are. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. Yes. Amicia! É, galera. E começou. Caraca, mano. Lindo demais, mano. De arrepiar. Eu sou muito fã desse jogo, galera. O primeiro jogo eu amei. Eu, minha namorada, gostou demais também. Cara, olha, tem que estar bonito, galera. Lembrando que eu estou jogando de maneira antecipada, tá, galera? Então, eu não sei se vai ter algum outro patch para otimizar ainda mais o game. Não sei em quantos FPS o jogo está rodando. Aparentemente, 60, porque está muito fluido. Bem tranquilo os movimentos, né? Você vê até o movimento da capa do personagem. Está tudo bem legal. Galera, esse jogo é um jogo muito narrativo. Então, eu vou falar pouco e deixar vocês curtirem mais a experiência e falar nas partes mais precisas. Eu quero que vocês se imerjam mesmo no jogo. Beleza, agora a gente tem que esconder, né? Esse aqui deve ser o tutorial do jogo, né, galera? De uma forma bem divertida, cara. Ah, vocês não sabem o quanto eu estava esperando esse game, galera. Sério. Esperando demais mesmo. Contando uns minutinhos. Eu, Lucas, Bavidius, Amandam, Bavidius, sinto a fazer um pedaço de seus pedaços. Você não tem um pedaço de seus pedaços. Ele é horrível. Você sabe o que? Eles devem ir para ele, também. Oh, sim. Você não tem um pedaço de seus pedaços. Você é horrível. Você está tão tão ansioso. Falei. Bem, eu vou voltar para estudar agora. Lucas. Bem, se eu quero ser um alchemista. Mas você é um alchemista. Eu ainda estou a sua mãe. Bem, vamos estudar. Nós vamos ficar um pouco mais. Certo. Tchau. Vem. Vamos ver o resto do castelo. Como você deseja, bom rei. Absurdo, galera. Absurdo. É um jogo gostoso. É um jogo prazeroso, né? Nos momentos que ele é tenso, né? Como no primeiro, é muito tenso. É aterrorizante até, né? Porque você está com crianças, jogando com crianças. Mas no momento que é descontraído, assim, cara. A trilha sonora, o gameplay, os gráficos. Tão carismáticos os personagens. Você ganha afeto. Olha isso, cara. Esse moleque é uma figura. Chato pra caralho às vezes, mas é uma figura. Criança, né, gente? Criança, é arteira. É muito natural o game. É bem... Bem-vinda, né? Bem... É, o lifestyle mesmo das pessoas. Ah, legal, galera. Agora é o... A mecânica, né? De tira a distância, né? Com a tiradeira. Que é uma ferramenta que ela ganha do pai dela. No primeiro game. Olha, os detalhes da água, né? Se eu não me engano, esse game está sendo feito, né? Ele foi feito na Royal Engine 5, tá? E é um jogo só nova geração. Playstation 5, Xbox Series e PC. E eu acho que ele vai ter no Nintendo Swift também. Rodando via nuvem, se eu não me engano, tá? Olá. Olá. Eu estava passando por e eu ouvi a sua liga. Ah, pode ser bastante suave, sim. Eu queria perguntar para você. Posso jogar com você? Sim, mas... Quem você? Eu sou o Tona. Eu vivo perto. Tudo bem. Nós somos Hugo e Demicia. Você pode atirar, Tona? Claro que eu posso. Excelente! Eu sou o rei e ela é minha capitã. E nós estamos lutando com a armada de Sorcero. Eu vou atirar o cano, então. Agora, vamos lutar! Olha que forma mais interessante e inteligente de apresentar as mecânicas do game. A gente está fazendo uma brincadeira de criança e aprendendo furtividade e combate. Genial, genial, genial. Gênao! They're evil asses! Hey, calm down! You're starting to speak the dummy's tongue! It's war! There's no place for matters! Alright, give them the coup de grace, Tona! Here comes the cannonball! Oh no, Hugo, take cover! Alright, alright boys, you won. They surrendered. Surrender accepted! I should go now. I'm late for work. You work? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you alright? I must go. Bye! Good luck, then. Goodbye, Tona! He was nice. Come along, my king. The war is over. Let's keep following this river. You've sung so many. You're a great captain. And Tona was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon, and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. Hmm. That could be a long time. Not this time. This time is different. I know it. I hope so. Come on. Oh. It's a little misterioso, né? Apareceu do nada. Então, ok. Agora com a mecânica de pular. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. Oh, how dare you? One day I'll be able to. Oh, um dia ele vai conseguir, com certeza. Vai crescer. De abaixar. Tá lindo, galera. Tá lindo o game. Caraca. É uma pena não ter dublagem, né? Eu achei que o primeiro game, né? Não tinha dublagem, por ser um estúdio indie. E como eles expandiram demais, cresceram muito, eu achei que eles iam colocar uma dublagem localizada brasileira bem foda. Gostaria muito de ver esse jogo dublado. É uma pena não ter, mas... Tudo bem. A dublagem em inglês tá maravilhosa, assim como o primeiro game. Aqui, o segredo caminho. Vamos lá. Sim, é um bom plano. Oh, eu sinto mal por nós. Hum, é um pouco escuro. Vamos lá, meu rei. Eles não esperam nos desmolver. Sim. Hum, eu acho que os senhores menores são próximos. Muito bem? Hum! Hum, você está perdido? Não, mas eu quero voltar agora. Eu concordo. É suficiente para hoje. Sim. Amicia, há comida e roupas. As pessoas moram aqui. Nós já moramos na cilindadeira. Talvez eles se desmolveram. E, novamente, eu volto a alergiar o Astro A50, que é a minha recém-compra, galera. Eu estou ouvindo as moscas e parece que está voando aqui no meu quarto, cara. Os mosquitinhos. Bizarro isso. Bizarro mesmo. O que? Ele está derrubando. É recente. Esse jogo com Dolby Atmos está absurdo. Eram bêbadas. Mas... Por que... Eles estão derrubando? Eu não sei. O clima do jogo já mudou, né? Já está um cenário tenso agora. Nada divertido. Mas que porra é essa, cara? O que está acontecendo? Quantos de vocês estão aí? Espera. Nós não precisamos de nos desmolver. Nós estivemos aqui por acidente. Vamos sair se você nos mostrar. Lies. Eu sinto. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas nós não temos nada a ver com isso. Lies. Vocês malditas coisas. Eu estou caindo para os lugares. Corre! Vem aqui. Que bizarro. Agora tem até serial killer no jogo. Não, não, não. Está parecendo serial killer, né? Um açougueiro. Que porra de máscara é aquela também. Loucura, gente. Agora é a parte de perseguição e correria louca. Isso tornou a marca do primeiro game, né? Essas partes são bem tensas. Que loucura, mano. É, é o trem mais sério que eu pensei, galera. Fiquei tenso de verdade, velho. Aquilo ali foi a favala, né? Que seita maluca é essa, cara? Essa seita doida aí não tinha no game, não. E bora vazar. Nossa, pobre cara, velho. Será que a gente avança aqui? Não tem medo de dar ruim, hein? Ah, agora é aquela parte de extrair os bichinhos. Até o momento, galera, as mecânicas são as mesmas do primeiro game, tá? Não vi nenhuma mecânica inovadora. Até porque essa parte que a gente está jogando, eu acho que você passa seis meses após os acontecimentos do primeiro game, tá, galera? Essa é uma continuação direta, então caso tu não assiste o primeiro game, não jogou o primeiro game, eu recomendo demais com que você jogue. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O fato do jogo estar com os gráficos ultra realista faz com que o jogo torne mais imersivo e automaticamente você fique mais tenso nessas partes aqui, galera. Não que o primeiro game tinha gráficos ruins, de forma alguma. Para um jogo índio já tinha gráficos surpreendentes. Então tem que jogar o vaso agora. Cara, só pelo começo do jogo eu já estou amando, que loucura. E olha que a gente está na parte que a gente considera chata, né, que é a parte lenta do game. Para quem tem Xbox ou PC, eu já falo, não tem por que você não jogar, eu super recomendo, tá? Porque está no Game Pass, Day One, de graça. Tipo assim, de graça, além da assinatura que tu já paga, né? Então de graça, entre aspas. Sem um valor adicional, sem custo adicional. Agora, infelizmente, para quem está no Playstation 5, né, que eu também tenho, tem que desembolsar aí os 300 reais, né, as 300 bagatelas aí no game. Que para mim, sinceramente, se eu não tivesse um Xbox, eu iria comprar fácil, já seria um jogo que eu faria pré-venda. Porque eu sei que vale a experiência. Onde estão eles? Eles não estão? Eu não sei. Nós precisamos sair. Mas agora, como eu possuo as duas máquinas, né, então, como eu falei, e está no Xbox Series X aqui, no Game Pass, não tem por que eu comprar no Playstation 5, né? Apesar que eu gostaria muito de ver como que está as features do DualSense desse jogo. Deve estar absurdo. Graficamente, eu sei que vai estar igual. Ou muito parecido, né, porque o Series X é um pouco mais poderoso. Mas o Playstation 5 tem as features do DualSense. Assim como o Xbox, tem as features do áudio, né, do Dolby Atmos, que eu acho que é mais top do que o áudio 3D da Sony. Mas é gosto, né? Você foi o maior erro de pai, mas eu vou arrumar isso. Descubre! Suge, estarei com o Remy! Quem é você? Nós nos perdemos, nós vamos embora. Só deixamos o garoto ir. Você ouve isso, Remy? Você está com os tivinhos? Não, nós apenas chegamos. Escute, é a nossa culpa se ele fosse tarde. Você não tem o direito de estar aqui! Remy, você faz isso. E não me decepcionar. Mas o garoto... Ele é o idade melhor para aprender. Você não deveria vir. Você não quer fazer isso, acredita-me. Você está falando demais. Não, 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 não. É pesado, hein, galera. Esses vagabundos ter coragem de bater em criança. E eu já não teria piedade ali. Se tivesse a opção de lanchar eles, né? E o Hugo passou mal, né? Desmaiou o filé ali, né? Que é o problema... Nossa, que lindo, galera. Olha esse pôr do sol, cara. Absurdo, velho. É absurdo. Nossa, lindo demais, galera. Caraca. Eu vou tentar transmitir esse jogo aí para o YouTube em 4K a 60fps. Mas eu sei que o YouTube não vai dar a experiência de vocês do que eu estou vendo aqui na minha tela, né? É diferente você ver de maneira nativa e ver de maneira compactada pelo YouTube. Então a gente sabe que é diferente. Mas está lindo. Confia em mim. Amicia? Amicia? Não me ajudem. Onde estamos? Não! Está começando de novo. Eu preciso de ajuda. Espera! Espera por mim! Nossa, galera. Caraca, olha isso. Isso aqui é gameplay, galera. Isso aqui sim é Next Jam, porra. Eu sou entusiasta de gráfico mesmo, cara. Eu sou um cara que é apaixonado por tecnologia. Olha isso, gente. Ah, que perfeição. Cara, e a doença do Hugo está atacando ele, né? Então é basicamente o primeiro game e esse aqui também é buscando essa cura para o Hugo, né? Que é esse garotinho que está com essa doença, essa enfermidade que está custando a vida dele. Mas porém, às vezes, ela nos ajuda, né? Porque ela controla as pragas, os ratos. Epa, spoiler, né? Mas ok, avisei um pouquinho tarde, mas como eu já disse desde o começo, essa aqui é uma continuação direta. Então se você não viu o primeiro game, só lamento. Não tem como eu não mencionar o primeiro game, já que é uma continuação direta. Ah, cara, eu nem estou conseguindo prestar atenção direito no jogo, de tanto que esses gráficos estão absurdos, né? E eu sou apaixonado em Fênix também, galera. Essa está linda, hein? Não sei porque ela teleporta, mas tudo bem. Quando você pensa que você já viu de tudo no game, que não tem como o jogo se surpreender, né? No sentido estético. Vem uma praia dessa, galera. Que loucura. Lindo demais. Eu nem preciso falar desse cenário, né, gente? Eu estava acabando de falar que quando você pensa que já viu de tudo, o jogo te surpreende. Olha isso, cara. Que lindo. Ah, eu acho que eu vou ficar o jogo inteiro só falando dos gráficos, mano. Que absurdo, cara. Tá lindo demais. Eu vou parar de falar. Vou parar de puxar saco do jogo aqui, galera. Vão vendo aí. Vão curtindo a experiência comigo. Vão me ajudar. Não, não é isso! Me deixe de ser alone! Me deixe de ser alone! Stop this noise! O que você... O que você... Você é tão somente! Eu estou vendo... Tudo bem, eu estou vindo... Agora estão me perguntando se isso está acontecendo de verdade mesmo, ou é dentro da cabeça do Hugo, né? As trevas consumiam um mundo bonito e fez ficar horrível, né? Está parecendo o Kratos quando ele perde os poderes dele aqui. Cara, que foda, que pesado. Eu não quero morrer... É ir embora... É a água. Você me salvou. Obrigado. Posso voltar aqui? Ou com alguém? Olha quem está acordado. Você dormiu bem? Eu estava sonhando. Onde estamos? Foi o seu sonho de sonho de novo? Sim. Eu... Eu estava mal. E então tinha um grande bairro que me salvou. Mas... O que aconteceu, Amicia? Na farm? Nós estávamos jogando no rio, lembra? Mas você se sentiu muito cansado de repente. Então eu te levou e você dormiu. É provavelmente apenas uma falta de sal em seu sangue. Mas, Amicia... Foi um longo prazo, Hugo. Nós estamos todos exaustados. Mas a cidade de Red Red está em casa. Nós vamos te ver lá. Você sabe que nós vamos encontrar um grande alchemista lá. De As Ordas. Eles conhecem a macula muito bem. Eles estudam ela há anos. Mas eles não viram para nos ajudar em Guiânia. Antes que nós tivemos que fugir. Eles não sabia que a Inquisição iria depois de nós. Eles estão prontos para nos apoiar agora. Vamos ver que vocês vão conseguir isso. Então... Eles irão. A macula não é só em sangue de Hugo. Ela preocupa todo mundo. E ela pode mudar tudo. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Be cuidado. Vamos ver. Olá lá. Olá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós procuramos um garoto e uma garota. O que eles fizeram exatamente? Eles foram expulsados em uma família. Há um argumento e os homens foram mortos. O jovem irmão viu isso. Isso é horrível. Eu espero que você encontre os culpritos. Eu também. Eu também. Os homens são meus filhos. Mãe. Nós precisamos ir embora agora. Sim. Desculpa. Nós ainda temos bastante a caminho em frente. Olá. Nós não vamos ter muito tempo. Tchau. É eles. Vámonos. Não, espera. Amicia. Você, pegue a cartão. Não se desculpe. E aqui você sai de uma parte tensa e já entra em outra, né, galera? Eu estava correndo de set muda aqui e não percebi. Eu acho que é stealth total, hein? Vamos com cuidado. Cara, eu estou sentindo as respirações da missa igual se ela estivesse aqui no quarto, mano. Que loucura. Agora, devagarzinho aqui. Deve ela passar ou espera um pouquinho? Tem uma cabra ali que eu espero que ela não faça barulho. Devagarzinho. E olha o peso que a missa carrega nos ombros aí. Você ouviu o que ela falou? Eu tenho que conseguir, eu tenho que continuar. Porque se eu morrer, eles morrem. Basicamente, ela coloca o peso de todo mundo, né? Ela tem que carregar esse peso. Por ser um pouquinho mais velha, né? Que peso, hein? Puta responsabilidade. Vamos com calma, galera. Aqui eu vou tentar passar para o outro lado. Eu vou jogar uma pedrinha ali e vou para o outro lado. Ih, me lasquei, hein? Ai, caraca. Vou correr. Ah! Me lasquei. Não, é assim mesmo. Bora, bora. Não vou cortar a morte, não. Porque faz parte. Tá bom que não começou desde o início, né? Daqui é de boa ainda. Vamos com um pouco mais de cautela. Eu fiz alguma coisa errada aqui. É, eu vou flanquear por aqui e por outro. Hum, vai me ver. Vai me ver, vai me ver. Ah, caraca. Não me viram. Ixi, até o outro cara estava me vendo ali. Eu não sei se é uma boa jogar uma pedrinha lá e tentar a sorte. Eu vou esperar ele voltar para trás. Eu acho que é mais seguro. É, eu vou esperar mesmo. Voltou. Agora bora. Vamos devagarzinho. Deu certo, hein? Não deu, não. Puta que pariu. Tomara que eu não tomo a flag, né? Porque eu estou falando palavrão pra caramba. Nossa, olha até que esse fogo está absurdo, gente. Eu vou nem prestar atenção. Ah, me fude do mesmo jeito. Boa. Salvo pelo cenário. Deixa eu ver se tem como ver o fogo ali. Não tem não. Bora vazar. Bora vazar, senão a gente se lasca ainda. Putz. Matrix ali. Matrix agora. Agora é o combate, hein? Nossa. E se ela não fazer no primeiro game? Caraca. Está muito mais violenta a bichinha. A gente já pegou a tiradeira. Boa. Toma. Aqui mesmo com a assistência de mira desativada, tá galera? A mira realmente basicamente cola. Você foca. É só você atingir mais ou menos o alvinho branco ali. E a mira cola na cabeça do personagem. Então é bem... O combate é bem simplificado, né? Não é bem o foco, aparentemente ainda. Apesar de ser bem gostoso ouvir o barulhinho do... Do miolo do cara quebrando. Queria que desse pra vocês sentirem essa sensação de gameplay. De gameplay mesmo, galera. Vocês me vendo aí. É muito boa. Por mais que é facilitado o combate. Você acertar os caras. É prazeroso, é prazeroso. Vou correr aqui pra cá. Apesar que essa é a terceira vez que eu venho pra cá, né? Que eu estou morrendo pra caramba. Mas provavelmente essas vezes eu vou pular pro vídeo ficar mais dinâmico, galera. Essa aqui eu acho que vai, hein? Aí, agora foi. Aí, agora foi. Vámonos! 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 Vámonos, por favor! Stop! Hugo! Ele ainda está respirando. É um choque. Está terminado. Está tudo bem. Está tudo bem. E caraca hein galera, isso tudo aí que a gente vivenciou agora foi só o prólogo do game, olha só. Um pouquinho de diversão de criança, depois muita atenção e isso tudo prólogo. Cara, o jogo promete hein, só digo isso. Ó, capítulo 2. Recém-chegados. E bora nessa. Ele está sob a proteção do Count de Provence. Ele é um senhor muito poderoso. Eu devo dizer que isso é bonito. Você é certeza que o alchemista está esperando por nós? Bem, o Magistre Vaudan me disse que ele preparou uma casa para nós. Uma casa toda? Sim. A ordem é muito velha. Eles possam casas e muito, muito mais. Eles construíram sua mãe e até o Chateau d'Ombrage, lembra? Sim. É legal que eles nos dão uma casa. Isso é porque você é muito importante para eles. E aí, vamos. Toma, dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Mãe, dê-lá-lá-lá-lá. Go take a quick look with him Thank you The house is in the upper part of town It has a phoenix weather vane Understood And be very careful Find anything you like? I like everything here Come, there must be plenty of other things to see Mas é isso, galera Acabou de começar de novo Esse já é o capítulo 2 Eu vou deixar pra um próximo vídeo Mas não sai ainda, tá? Eu vou deixar o vídeozinho rolando O narrador só vai despedir O Augusto só vai estar despedindo de vocês aqui Mas o gameplay vai rolar por mais um pouquinho, tá? Pra vocês ir curtindo um pouquinho, tá? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Não esqueça, tá? Deixar o apoio de vocês Não custa nada Deixa o likezinho aí Pro YouTube recomendar E nosso canal dá uma alpada de novo Já que eu fiquei muito tempo afastado Comente se vocês querem série do jogo Ou live Ou videozinhos de dica O que vocês preferirem, tá? Porque tem alguns puzzles no jogo Segui a linha do primeiro E eu trago com muito prazer Muito obrigado Valeu Falou E fui E vejo vocês nos próximos vídeos Que são muitos, hein? Kod, Gotham Knights God of War novo Ragnarok Tem muita coisa pra vir aí, galera E vai ser um prazer Trazer tudo isso pra vocês Fica com o jogo, tá? Vamos curtindo a experiência aí E até mais E aí Hear ye, hear ye The Count Victor of R Welcomes you all To the yearly fair of St. John Enjoy goods from our region And beyond At the market Make deals at our fish auction And try your skills In a free session Of a shooting game Tomorrow's event Is the long-awaited cow fair Get ready to overbid The Count Victor of Arles Wishes you all An excellent St. John's fair I should check that stand Our stocks are getting low This year's fair is even bigger than last year's I need a new dress A cheap one The Count Victor of R Moe Of a Holla Bye 500 300